O que você tava fazendo, Greg? Espancando o cortador de grama porque ele não tava querendo funcionar, ele tava com mau contato porque eu não tinha percebido que tinha escapado um fiozinho da tomada dele, ele tava com mau contato, então dependendo do jeito, ele ligava e fazia e aí ele não tava fazendo Eu acho que ele tá sentindo muito transforma Não, mas é que eu deixava o cortador de grama em pé, eu apertava o gatilho e fazia Ah, pra cortar, funcionando, botava de volta no lugar, o bagulho fazia Desligava, o que que é isso aqui? Tristão, assim É o mesmo som, igualzinho Entendi Acho que temos um fã da Shogun aqui, olha Um pouquinho só, um pouquinho Olha ele aqui, para o anço, uma desgraça Que diabo é isso? Sabe como é que você tá, o seu paro? Ah, o cabelo do Rudi ficou como chroma key Ah, o Rudi tá, depois eu sou o Calvão Depois eu sou o Calvão Ele tem o cabelo verde Olha o Rudão, olha o Rudão aqui, como é que tá? Tudo que tem Rudi não, tudo que tem verde vai ficar Rudi Não, vai Tudo que tem Rudi vai ficar verde Tá difícil esse discordo aqui Tá difícil Que verde vai ficar chroma key Eles tão vendo, né? É por isso que eles ficam me chamando de cabeça de vento Cara, você anda muito avoado esses dias, viu? Nossa, tudo que tem verde vai ficar com a cara do Rudi Que é, mano, que você tá vendo a minha roupa, cara Belas pernas Muito obrigado Eu acho que a Geek usou o modelo das coxas dela pra colocar em mim Não, não, é suas coxanas mesmo É, não tem nada aqui mesmo Aqui, ó Não tem É que você tá mandando certo, né, mano? Você não tá faltando um dia de treino de perna, né, né? Exatamente Exatamente, tem que ficar gostoso por inteiro Não vira aquele esse cara triangulão, tá ligado? Um sorvete Um cone Olha Cadê o Caio? Cadê o Caio? Tá olhando pro rabo do meu marido? Ah, você tá olhando meu rabo? Ô, galera, quem quer saber do meu rabo é esse rabo aqui, ó Eu ando mostrando meu rabo pra todo mundo na internet, você tá vendo? É, o Rudi não tem como mostrar, né? Porque a cabeça dele é o... Esse é o tipo do vídeo Quer ver eu ficar sem cabeça? Ah, não Gente, desculpa Desculpa, gente Sério, eu vou pedir pra quem reprogramar ele Ele... Ele Vou trocar a entrada do SB Não, você colocou na coxa agora Não Tem que colocar esse aí Esse aí tá muito... Ô, a gente tava num dilema aqui Uau Você tá precisando fazer um acabamento desse pescoço aqui, viu, meu amigo? Tô vendo o cinto todo aqui O nome disso é retrô É bom Você é meio vintage, então? Não, retrô Vintage é meio... É... Vintage é meio coito Ô, para a gente ficar botando um defeito no meu robô aí, por favor No robô... É um robô, mas esse daí tá atualizado direitinho É um robô, eu sou do inferno? É... Tecnicamente, se eu te programei, você é um robô Real... 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 Meu Deus... Olha, eu vou aparecer de forma comportada, tá? Obrigada Ela, ela Ela é de forma comportada Essa é a primeira vez que isso acontece Ó Ô, pessoal Antes de qualquer coisa da demônio aparecer Deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha, vocês estão vendo que o Discord tá aqui no fundo Aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês entrarem aqui no Discord Porque... Você tá vendo? Ô Ah, aí, ó O Discord tá aqui no fundo Então, ó A gente tá aqui fazendo bagunça pessoal no Discord Eu bagunça? Mentira Você é o mais bagunceiro de todo mundo, cara Mentira Mano, a sua mente é uma bagunça Não é não Você tá falando que eu que programei, pô Então A minha mente aqui, ó A mente dele é a Shogun, olha lá É uma bagunça A mente dele é a Shogun Eu imagino que sim Pô, galera, então venha pro Discord e aproveitar E não custa nada você também deixar um like nesse vídeo aí Porque, pelo amor de Deus, né? Ó, a gente podia tá roubando A gente podia tá traficando Se bem que eu acho que o Caiozinho Ele faz parte do tráfico de drogas, mas É... Desculpa Desculpa, 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 Caio Ele ficou sentido Ai, ele ficou sentido É, o Gary? A gente ficou olhando os pés dos outros É, mano, não me briga, velho Eu acho que eu sem vergonha essa foto Deixa meus transistores Vou jogar água em você Você tá lascado Tô ficando com a agonia dele Eu tomei um banho de resina É um banho de resina Regina? Aquilo que a gente usa no guentinho? Não, não Regina? Aquela lá é compensada A minha é normal Ah, você tem compensado Você trabalha em madeireira? Não, a Regina Agora que ele entendeu Ai, carambinha Não, eu tinha entendido Não, vamos falar o que é verdade O que vocês estão me queimando? Eu tenho um dilema pra vocês Sabia que o Pinóquio morreu queimado? Para! Você fala Ah, não, essa piada é minha Sai daí Para! Vamos pesquisar Por que o Pinóquio morreu queimado Ó, aqui ó É, não, não Pesquisa não Eu não vou ter que explicar isso pra vocês em texto, galera Eu não vou explicar isso pra vocês Não, é sério Eu não vou explicar isso pra vocês É Ó Estudem A força de fricção Aí vocês entenderam O que eu tô falando Isso é muito errado, cara Isso é muito errado É que ele é um boneco de madeira Eu sou de ferro Menino de madeira? Um menino de pau? Um garoto de pau? Ele é mais ou menos desse tamanho, né? O que? O garoto O garoto Que susto Ai O de susto, mano Ainda bem, né? Que amor de Deus Ainda bem que é o garoto Ainda bem que é o garoto Ainda bem que é o garoto Falando em garoto O que vocês acharam do God of War e Ragnarok? Tudo Menos o garoto Mas você joga Você não joga Você não joga com o garoto? Arteiros Muito bom, moleque Arteiros Você viu que vai virar A filha da sessão da tarde, né? Arteiros O moleque Loki Beleza Vocês não sabiam? Agora vocês sabem Agora vocês sabem Quem não, por um acaso Se bem que essa informação Vem em 2018 Então não é mais spoiler Se você falar que é spoiler Você tá vivendo num ano muito atrasado Verdade Ou você é o cara desatualizadão mesmo E olha que eu tô do lado de um robô, hein? Dá pra eu falar de atualização Sobre isso Entendeu? Entendeu? Você não me olha assim não Você não me olha assim não? Eu sou cara de pau Salafrado Cara de ferro Não, metal Não, metal Não Deixa eu perguntar uma coisa Fala o que você pensou Eu acho que ele travou no... Travou É isso que o Rudy Que é o robô, né? Tá bom? Não, não tá vendo não É brincadeira É brincadeira Ó, na moral Você não quer que eu apareça aí Pra trar a minha beleza? Tudo bem Eu entendo Você pode entrar na tela Se você quiser Ou eu não sei se... Oi Meu Deus Esse é o Leon Bonner Eu conheço Ah não É Bonner Eu me ajeito Fica na paz Eu me ajeito Olha O Rudy tá tudo transparente O Rudy Olha O Rudy tá tudo Tá muito transparente Aí, agora o Rudy tá com cabelo Vai Rudy Fantasinha, vai Agora Agora o Rudy tá normal, pô Como normal Eu vou bater nesse cara Você já sentiu Um mão de ferro na cara? É É Vai Você taca muita mão no ferro? Desculpa Sim Desculpa Desculpa, galera Você fricciona Eu vou bater muito rápido o ferro Ele vira um ímã? Não sei Depois eu vou ter Ah não A eletridade estática Faz sentido Não sei Eu vou melhorar Eu prometo Vai em nada Melhor Ele vai melhorar Vai em nada Vou sim Tá falando que aí, ô satanás? Ué, você também é Você sabe que pior que você Eu sou satanás de saia, né? Que é pior É pior É verdade Eu parei de pensar Que eu também sou um demônio, né? Esqueci Rapaz Demonião, por sinal É, ele é alto mesmo É Eu só tô grande Porque, né? Na real Eu não sou tudo isso Você chama magia da edição Isso aí Podia acertar grande Eu entendi Palhaço A magia da edição Realmente Só da edição mesmo, amigo Olha aí Eu tô transparentão mesmo Eu não tinha visto isso Tá nada Tá nada Tá benzão Deixa eu tirar o fundo verde aqui Olha só Eu tô arrumando Eu tô arrumando Agora o Woody vai ter cabeça Eu vou Vai Olha aí Olha aí Agora o Woody tem cabelo Ele tem cabelo Cabelo Tem cabelo Ele tem cabelo Mentira, isso daqui é fibrótica Meu Deus Não é não, foi o que fiz É o mesmo Não, não é não Não é Sabe o que é? É o mesmo tipo de Caramba, cara Cada dia que passa Você tá mais emo O que que tá acontecendo? Ele não é o animal É, fala o outro boy Ele tem boy Boy não, ele tem abos Ele tem boy Como é isso aí? Como é isso aí? Como é isso aí? Eu não tô sabendo Não tem nada a ver com vocês Estarem sem meninos Gente Não, eu tenho Eu tenho probleminhas De Dixones Sai, mano Você olha essa câmera daqui Sai, galera quer te ver Nossa, mas você tá muito eminho Deixa meu rabo, mano Bonitinho ele, véi Ô, Caiozinho Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Quando você vai conquistar a menina Você conquista a menina com o seu rabo? É, porque se ele Não tem como ele arrancar É, eu chego assim, ó Eu fico abanando assim Ele abana o rabinho Como é que é? Você abana o rabinho assim? Ele abana o rabinho assim, ó Ele passou o rabo em você Esse espanador Vem que é virada de rabo pra ele não aí, ó Que é perigoso Não dá perigo não Qual dos Confia Então tá Vai ficar de rabinho pra mim? Sai, véi Deixa meu rabo Tá com rabão, hein, Caiozinho? Você viu? Olha o dele também, ó Olha ali o dele também, ó Olha ali, ó Olha o rabo dele ali, ó Olha lá, ó O rabo dele lá Olha lá É, você tem um rabo também, ó Não é só o rabo que eu... Deixa eu ficar quieto, galera Ou, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou trazer mais modelos desse vídeo aqui Porque, olha Muitas vezes a gente tá no Discord só falando merda Imagina a gente Logo nós Logo nós Não, não, não E olha só Eu quero lançar a braba E eu quero confiar Na verdade eu confio em vocês Só que eu quero o seguinte A gente vai ter que ter mais controle Nas paradas que a gente vai fazer Eu quero fazer esse modelo de vídeo com vocês Então a gente vai pegar uma quantidade de pessoas X Vai e vai colocar numa sala fechada E aí a gente vai entrar E vocês vão começar o back room Mentira Não é isso, não E vocês terão 24 horas para sobreviver Eu posso puxar o fio vermelho desse canequinho? Por favor E o preto também Não é do vermelho que desativa Aí, ó Corta tudo Agora vem uma dúvida muito boa Agora eu sei porque não existe daltônicos no esquadrão antibomba Você não sabe Lógico, é Porque não vai Que mancada Não Mancada seria uma corrida Deixa eu ficar quieto Não, não vou fazer assim Não, 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 não Eu não vou fazer essas piadas Eu não vou fazer essas piadas aqui Bora, galera Não, não Coisa feia Isso é horrível, tá Não seja o tipo de pessoa Que manda numa conversa De Instagram Naquelas boxes de perguntas O que deve fazer Quando namora uma pessoa cadeirante Termina o namoro E o que deve fazer Para ela voltar para você Aí eu tenho uma dúvida Nossa, ela corre atrás Essas dúvidas Eu vou fazer um quadro Só falando das minhas dúvidas Se você termina Com alguém que é cadeirante Eu falei que essas dúvidas dele São perigosas, cara Desculpa Alguém aperta Alt e Shift Pelo amor de Deus Você vai cortar isso na edição Você vai cortar isso Finaliza a tarefa dele Pelo amor de Deus Por que que isso é assim Vou te reiniciar Desculpa Se vocês falarem Você vai para o inferno Eu na verdade Já estou entre os demônios mesmo Então Você é um demônio Não Desculpa Primeiro O demônio roubou Primeiro O demônio roubou Aí, ó O terminador Meu Deus Que Errado É muito errado Você não era assim, rude Não É novo modelo Eu vou embora Esse vídeo Não grava mais, não Ah, véi Não dá Ele foi reputado Três vezes Em cinco segundos Ele acabou Quando eu digo Que não dá Para gravar você Porque não dá Ele é terrível Rúdia Minha pergunta está respondida Agora eu sei Agora eu sei Meu Deus, cara Mano Vocês não valem Um conto É Se ele não vale Eu não sei Não sei de nada Foi você que fez Não Toma Eu sou grosso, né Nossa E a outra Que que foi Que que ia ver uma coisa caota Que eu fiz Fiz o que? A vaca está coquindo assim Dá a meia hora de relógio com a bunda parada Não Mano Por quê? Que demônio Tem um outro tipo de profissão Fica tranquilo Coisa boa Vem cá Brincadeira Galera Brincadeira 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 Não vou Não 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 vou lá pegar no pau dela Quê? Quê? Meu Deus E foi assim Que Pinocchio pegou fogo Ah não É Viu? A gente deu essa volta inteira Pra ensinar vocês Todo vídeo aqui no Discord A gente sempre vai procurar ensinar alguma coisa pra vocês Pode demorar Mas a gente vai ensinar A gente ensina, não Show Credibilidade, amigo Credibilidade, meu amigo Tchau Tchau